Oi, gente linda! É um prazer estar aqui com vocês no nosso quadro Criando Pontes e Gerando Negócios. Eu sou a Rosa Alcântara, da Alcântara Administração e Treinamento. E olha, muito obrigada a todos vocês que nos acompanham, compartilham os nossos quadros, mandam comentários, mandam dicas e sugestões sobre os nossos temas. Gratidão aí por todo o acompanhamento e todo o apoio de sempre. Quero também deixar um agradecimento especial a todo o time da Mogi Play, que sempre está conosco aqui, nos apoiando e abrindo as portas aí para o nosso quadro também. Aproveito para deixar um convite aí para vocês, né gente? Você que tem a sua marca, o seu produto, o seu serviço, faça como Alcântara. São mais de 80 quadros, quase dois anos de parceria com a Mogi Play e é uma delícia deixar a nossa marca aqui com os meninos, com todo o time da Mogi Play. E eu convido você para nos achar, achar o nosso contato, contato da Mogi Play aí pelas mídias sociais e trazer a sua marca também. Eu tenho certeza que você, como Alcântara, vai se surpreender com os resultados, viu? Estamos aguardando aí o seu contato. E hoje, gente, dentro do Criando Pontes, Gerando Negócios, eu trouxe um tema que também é uma demanda que a gente vem percebendo por parte dos nossos clientes, das nossas mentorias, né? E das dificuldades que a gente encontra no dia a dia aí no ambiente da empresa, né? A importância do cadastro e rastreabilidade. Pois é, né, gente? Às vezes a gente reclama tanto do funcionamento do nosso sistema integrado, mas quando a gente entra com os dados errados, com as informações erradas, é óbvio que o sistema não tem culpa, né, gente? Vai sair informações incorretas do outro lado. Então, é importante dar a entrada correta, fazer os cadastros corretos para que a gente possa ter as informações corretas também para a gestão do nosso negócio. A gente vai empurrando informação lá dentro, né? Nos nossos controles, não precisa nem ser só no sistema integrado, né? Nos nossos controles, nas nossas planilhas, nos nossos relatórios, tem que atualizar, tem que atualizar. Mas a gente não se preocupa com o resultado final que nós queremos ver lá na frente e muitas vezes a gente pode estar entrando com resultados que não sejam tão satisfatórios aí para a nossa empresa. Primeiro cuidado, gente, é a gente entender o conceito do que é rastreabilidade. Pois é, como o próprio nome nome diz capacidade de rastrear alguma coisa, né? O setor industrial usa isso muito bem. A área de serviços, os aplicativos, né? Os e-commerces da vida também usam, os serviços de entrega usam isso muito bem também, né? Que é a localização da jornada de um item, desde a matéria-prima até ele tornar um produto aí na sua mesa, na sua casa, naquilo que você veste, naquilo que você calça, naquilo que você utiliza no seu dia a dia, né? A rastreabilidade, ela permite chegar do fim ao começo do processo e você não perder esse item de vista. Esse é o conceito da rastreabilidade e ela precisa seguir todo o processo da sua organização. Ah, mas eu sou uma padaria, Rose, eu sou uma lanchonete, eu sou um bar. Ué, quando você tem a sua comanda, que você separa isso e tem um código e lá, aquele código é daquele cliente daquela mesa e você registra todas as informações corretamente, o que você está fazendo? Rastreabilidade. Quando você coloca, você que é minha amiga, meu amigo que faz esses produtos maravilhosos aí para venda, né? Alimentícios, bolos, esses doces maravilhosos. Quando você coloca a etiqueta com a validade, com o lote do dia, né? Que pode ser, olha, a composição do dia todo, né? E você coloca aí uma descrição, o que você está fazendo? Você está garantindo a rastreabilidade em caso de uma reclamação, no caso de uma demanda, é para isso que serve a rastreabilidade também, né? Para você poder rastrear o que aconteceu com a vida daquele produto e poder entender e tomar algumas decisões. Então, está claro aí a importância da rastreabilidade? Gente, outra coisa que é muito importante também é a gente entender o conceito de cadastro, né? Gente, cadastro é aquilo que define uma identificação única, garante a rastreabilidade e, ó, permite o levantamento de uma série de informações, seja para compra, para venda e para as tendências do seu negócio. Que cliente que está comprando? Qual é o perfil do cliente? Que produto que mais sai? Que matéria-prima que eu mais compro? Que peça que eu mais compro dentro do meu processo? E aí, olha só, gente, então falamos de rastreabilidade, então a rastreabilidade é como nós chegamos e contamos a vida toda daquele produto, daquele serviço na nossa organização. O cadastro é como a gente identifica aquele nosso produto, como a gente identifica aquele serviço e de uma forma que permita ao nosso cliente acessar bem a informação e a nós também, enquanto gestores do negócio, garantir algumas informações importantes sobre a gestão do nosso negócio. Pois é, Rose, mas eu fico tão perdido em relação a isso, não sei como começar. Pois é, eu vou te mostrar como a Alcântara pode te ajudar. A gente começa entendendo o seu processo, qual é o público atendido, quais são as suas demandas internas, o que os seus setores internos precisam receber de informação e como eles acessam essa informação internamente. Depois, gente, a gente estabelece com você o que a gente precisa enxergar com esse cadastro. Isso mesmo, que informações a gente quer encontrar lá na frente. Tendências, o nosso público-alvo, como eu falei, as principais matérias-primas que consumimos. Então, a gente tem que pensar nas necessidades de todos os processos como um todo, porque o cadastro tem que permitir depois você fazer o filtro correto das informações. E, por fim, gente, a gente faz a padronização do seu método de cadastro. Categorias, segmentos, descrição, codificação, né? Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo? A empresa, ela não tem um padrão de... não tem um padrão de como manter a sua codificação. E o que é mais difícil, viu, gente? Entra e sai pessoas, a gente tem a famosa rotatividade nas organizações, aí entra e sai pessoa das organizações e se perde todo o controle, toda a padronização de cadastro, porque cada um quer escrever de um jeito e colocar a informação de um jeito. Então, a Alcântara, ela entra padronizando essa rotina de cadastro, deixa isso documentado na sua organização e toda vez que entrar uma pessoa para fazer aquele trabalho, você já sabe como apresentar a forma de cadastro e rastrabilidade dentro da sua organização. Gostou das dicas, gente? Então, eu convido você para fazer contato com a Alcântara nas nossas mídias sociais e pedir um orçamento sem compromisso para que nós possamos ajudar você na revisão dessa operação interna. Vai ser uma honra, vai ser um prazer muito grande contar com vocês num novo projeto como esse, tá bom? Então, fique à vontade para fazer contato conosco. Eu aproveito, agradeço a você que nos acompanhou, que visualizou e assistiu o nosso quadro de hoje e convido para assistir os outros mais de 80 quadros lá no nosso canal da TV Web Modplay, Criando Pontes e Gerando Negócios. As dicas, gente, são sempre atuais e valem a pena assistir. Pode ter uma solução aí para o seu negócio e eu aguardo ansiosa o seu contato. Um abraço muito grande e até o nosso próximo quadro. Obrigada!